Douglas, tá esperando o que pra ir gravar? Eita caralho, tô atrasado. Ô Jota! Doente? Cai, 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 cai. Fala pessoal, estamos de volta pra esse nosso nobre programa consagrado e estimulante Diretor Geek. Tombinho foi meio feio aí, hein? Isso aí é complicado, o cara se atrasa, quando vê, cai um tombo. Bota de novo, mano. Esse tombinho aí, Matheus, vai virar meme, sabe? Tô atrasado. Então pessoal, depois desse... Tô meio ruim, eu acho. Então pessoal, depois desse tombo magnífico, esplêndido e consagrador, estamos aqui pra falar um pouquinho hoje sobre os perigos do sequestro de dados, conexões banda larga, pra você manter sempre o firmware do seu dispositivo atualizado. As tecnologias 5G, 4G e 4.5G. Dia 12 do 9, que possivelmente você esteja vendo esse programa hoje, dia 12, porque hoje, dia 12, é a primeira vez que o programa vai pro ar. Se você não tá vendo no dia 12, você tá vendo nos outros dias, então não é dia 12. Que dia 12 é o dia que o programa vai pro ar que não... E também nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia NFC e as pulseiras Mi Band, da nossa querida Xiaomi, manda pra nossa pulseira que a gente quer testar. Fica ligado aí, puxa a vinheta, Matheus, e aqui a pouquinho a gente volta. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso querido programa. Eu falo nosso porque não é só meu, é de todos nós. O feedback que eu tenho ouvido nas ruas tem sido muito positivo. Muito obrigado a você. Os caras tão fazendo uma obra aqui do lado, meu. O cara não consegue nem gravar direito. Enfim, muito obrigado a você que está assistindo o nosso programa, que está conferindo, que está interagindo conosco, principalmente nas ruas. Eu ouço o pessoal dizer muito que assiste o programa. E eu gostaria que vocês interagissem mais ainda, mandando fotos, mandando sugestões, mandando dicas. Possivelmente, nos próximos programas, a gente vai ter mais pessoas aqui conversando com nós sobre games e outros assuntos relacionados à tecnologia. Então, fica ligado aí que a gente já puxa o primeiro assunto, que é o perigo de sequestro de dados. Então, galerinha, sequestro de dados. Essa é uma questão bem complicada, que a maioria das pessoas acha que nunca vai acontecer com ela. O que é o sequestro de dados, pessoal? Os tal de hands-o-ware. Será que é assim que se fala? Enfim, hands-o-ware. Se não for assim que se fala, pelo menos está aqui embaixo escrito como é que é o escrito dele. Então, pessoal, essa questão de sequestro de dados por hands-o-ware. Normalmente, os computadores são infectados por vírus, digamos assim, por hands-o-ware. Que criptografam todos os seus arquivos e exigem um resgate desses arquivos em... Meu Deus, o cenário está se desmanchando. Então, pessoal, essa questão do sequestro de dados, depois do estúdio quase ter se desmontado aqui. Os caras estão com uma obra, o estúdio se desmontando, plateia aqui do lado, Matheus assistindo e editando. Vamos ver se ele vai cortar essa parte aí. Se ele não cortar, está aparecendo para você. E se ele cortar, não está aparecendo. Essa é a lógica. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma p***. Enfim, a questão do sequestro de dados. Eu falei umas 18 vezes, enfim, a questão do sequestro de dados. Mas, enfim, a questão do sequestro de dados faz com que os arquivos que você tem no seu computador sejam criptografados. E os sequestradores exigem, normalmente, um pagamento em Bitcoin para que você possa ter novamente acesso a esses arquivos. Porém, nada garante que você terá novamente acesso a esses arquivos. Então, a dica que eu dou para você é que para que você tenha sempre cópia dos seus arquivos Fotos, como eu dei a dica em programas passados, utilizem o Google Fotos para arquivos, utilizem armazenamento em nuvem, como o OneDrive, como o Google One. E também se protejam utilizando HDs externos ou cópias em mídias físicas que não fiquem conectadas ao PC, porque se ficarem conectadas ao PC, também fica bem fácil de serem criptografadas. Então, façam seu backup semanalmente, diariamente, enfim, como você costuma alterar os arquivos. Façam seus backups, mantenham seus arquivos seguros, pois uma infecção por ransomware normalmente não é possível recuperar os seus arquivos. Então, é uma dica bem especial, uma dica bem bacana para você. É para que você sim tenha backup dos seus arquivos importantes e por que não também dos seus arquivos nem tão importantes assim. Mas as suas imagens, os seus documentos, o seu TCC, né, Cristiano? O seu TCC está salvando na nuvem? Então, pessoal, mantenham seus backups sempre em dia, façam backups dos seus arquivos. Essa é uma dica show de bola para você. Os caras estão aqui no meu lado, me assistindo, tomando café, mas café para mim que é bom não vem. É só estão aqui assistindo de plateia, vou começar a vender ingresso para o pessoal vir aqui na área VIP. Tem café e... café. Pessoal, mais um assunto que eu quero trazer para vocês aqui é as conexões banda larga utilizadas pela grande maioria das operadoras. Hoje, a fibra ótica tem se tornado algo revolucionário, nem tão revolucionário assim, porque as fibras já são presentes há muito tempo, principalmente nos cabos submarinos. Mas devido ao crescimento desenfreado, digamos assim, da velocidade de acesso, a fibra se tornou um aliado muito grande e tem sido um custo mais em conta para instalar fibra para os clientes residenciais. A fibra ótica hoje tem uma banda, digamos assim, até 1 giga, mais de 1 giga, onde você pode trafegar. A DSL é uma tecnologia que foi muito utilizada no passado, principalmente pela operadora Oi, onde nós tínhamos conexões de até 10, 15 mega. Enfim, quanto mais próximo do armário você tivesse, melhor seria a qualidade da sua conexão e também a taxa de transferência de dados. Mas, por se utilizar uma tecnologia de par metálico, ela sofria muita interferência eletromagnética e degradava muito facilmente conforme você fosse se afastando do armário chamado DSLAM. As tecnologias via rádio também foram utilizadas muito no passado para conexões mais lentas, digamos assim. Enfim, aqui na nossa cidade nós tivemos, no início das conexões de internet, de internet, principalmente aqui na nossa região, nós tivemos muito a tecnologia de via rádio. Mas essa tecnologia acabou se tornando um pouco defasada. Meu Deus, hoje eu estou morrendo. Essa tecnologia via rádio tem se tornado um pouco defasada pelo fato de não suportar tanta banda assim como a tecnologia de fibra ótica. Principalmente na tecnologia de fibra ótica a gente não tem só conexão de internet. A gente pode ter telefone, a gente pode ter TV, enfim, várias outras funcionalidades que podem vir só por um fiozinho de fibra ótica. Que eu vou pedir para o Matheus colocar aqui um comparativo do tamanho do fio de fibra ótica para vocês verem o quanto a tecnologia tem avançado e a gente não consegue exufruir ainda 100% do que a fibra ótica pode nos integrar. Integrar. Entregar. Falando em conexões, essa foi uma breve pincelada sobre as conexões que a gente teve e a fibra ótica veio para ficar e está sendo muito expandida em todas as cidades. principalmente aqui na nossa região, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Adionet Telecom, nossos parceiros aqui do programa e que utilizam, já estão com, creio eu, boa parte de Nova Prata, se não 100% de Nova Prata cobertos por fibra ótica e planos muito interessantes, vale a pena você conferir, a Adionet Telecom patrocina a nós. Hum, já patrocina? Desculpa aí. Pessoal, mais uma dica importante que eu trago para vocês é a questão de manter o firmware dos seus dispositivos sempre atualizados. Exatamente, cara, eu estou quase deitado nessa cadeira aqui, puta que pariu. Enfim, pessoal, manter o firmware dos seus dispositivos, seja ele roteador, seja ele celular, seja ele computador. No computador, normalmente, a gente não vê como o firmware, mas sim manter o software atualizado, que seria o Windows ou o sistema operacional da Apple, enfim. É muito importante você manter o software e o firmware desses dispositivos atualizados para que você tenha novas funcionalidades, para que você tenha uma segurança melhor, porque hoje em dia é muito, 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 muito comum ser quebrada a segurança de vários dispositivos e as fabricantes lançam correções para que essa segurança não seja quebrada... O quê? Para que a segurança que foi quebrada seja corrigida no novo firmware. Então, procure no site do fabricante do seu roteador, no site do fabricante da sua, enfim, smart TV, e normalmente as smart TV mais atuais já estão sendo atualizadas diretamente através dela. Quando você liga, ela aparece se você deseja atualizar ou não. A dica que eu dou é para que você mantenha sempre seus dispositivos celulares, smartphones, cafeteira, máquina de lavar roupa, ar-condicionar... Não, acho que isso aí não dá para atualizar, Finder. Mas logo mais, irá dar para atualizar sim. E é uma dica que eu dou para vocês, dá para pesquisar sobre IOT. O que é IOT? Internet of Things. Internet das coisas, que é algo que vocês ouvirão falar muito, mas é assunto para outro programa. Enquanto eu vou tomar um cafezinho, apesar que ninguém me trouxe café, Então, enquanto eu dou uma arrumada aqui nas pernas daquele tombo que eu tomei... A gente vai para o intervalo bem curtinho e daqui a pouco a gente volta. Fica aí, não sai daí. Fica aí, não sai daí. Fica aí, não sai daí.